o episódio 1 vamos ver se é bom esse episódio me recomendaram muito assistir isso aqui é eu vou botar em áudio português Beleza é isso aí não é um programa igual o pesadelo na cozinha ele é tipo temporada mas é igual o pesadelo na cozinha também a temporada tá ligado o dinheiro faz o mundo girar mas se depender desses muquiranas para que comprar se eu posso economizar o mundo vai parar mão de vaca foi eu que construí e ainda não precisei gastar com tudo falecido aqui ó mão fechada tipo muquiranas para quem não sabe é gente que é muquirana por exemplo você tem aquele seu avô que não dá dinheiro para ninguém economiza tudo ele é um muquirana só que vai contar a história de alguém tá ligado é meio que isso aí depois a gente vai se pesadelo na cozinha é tipo isso só que pelo trailer do do bagulho aqui tem gente que tá até né tem gente que não lava calcinha seis meses aqui no trailer não foi isso que a gente viu mais cedo nós chamamos coisas muito legais na caçamba gente é uma boneca inflável pão duro eu sempre tive vontade de treinar cada aparelho eu fui criando construindo com táticas extremas esses brasileiros fazem de tudo para economizar cada centavo eu faço fio dental de sacolinha de plástico eu nunca usei papel higiênico eu uso um baninho eu corto a toalha no meio na verdade em quatro partes porque eu não preciso da toalha inteira bem-vindos ao mundo do muquiranas brasil só tem maluco aqui velho são paulo vai ó meu nome é vanderlei inocêncio tenho 55 anos sou esteticista e nas horas vagas sou compositora com esse trabalho de esteticista eu ganho na faixa de mil mil e trezentos a 1500 mensal e além do que ganha como esteticista vanderlei tem outra fonte de renda o aluguel de seus imóveis com isso a muquirana recebe mais de três mil reais todo mês mas gastar dinheiro não é com ela não então se eu tô tirando desde três mil reais para quem mora em sampa e vamos ser sincero não é nada e tudo bem que ela mora numa região que deve ser mais barata mas três mil reais no bando ele não acho para qualquer lugar do mundo dependendo que você vai em qualquer lugar do brasil sei que você tá no interiorzão mesmo tá ligado mas né vamos lá tem algumas pessoas me chamam-se de porta mas dá para viver de boa dependendo do lugar você vive de boa mas eu não me importo com o que as pessoas pensam eu não ligo ninguém vai pagar minhas contas no final do mês eu sou a caissara mais muquirana do mundo mas ela não paga aluguel então é muito é verdade verdade vou contar com prepare-se para conhecer vanderlei a uma muquirana raiz e seu super paninho assim e o privilégio de morar pertinho da praia ela mora bonitão adora curtir esse lado bom e grátis da vida é nós vou fazer minha caminhada vou para o lixo pega muita coisa legal muita coisa bacana porque hoje eu tô sentindo que tem vanderlei a tem até roupa para isso quando eu tô com essa roupa as pessoas não ligam tanto que é uma roupa mais batida mais rasgada e as pessoas pensa que eu sou mendiga aí eu economizo porque futuramente eu pretendo montar uma pousada uma casa grande imensa né com as minhas economias que eu consegui comprar meu primeiro imóvel meu segundo imóvel e assim foi indo conseguir cursar uma universidade conseguir fazer uma viagem para o exterior com esse cara não não vou julgar porque parece que tá dando certo mas porra Europa eu acredito que foi tudo podia ser muito grande e bom dia amigo pode pegar essas latinhas aqui obrigada obrigada não beleza até aí tranquilo tá catando muita coisa no lixo muita verdura não calma aí essa laranja aí pô mas já tá contaminado o jucicleia juzibene judite já Mirena não sei caralho aí não dá porra fruta não preciso gastar nada e me alimento muito bem ai eu achei esse galãozinho aqui eu achei perfeito para me colocar meus produtos de limpeza então já aproveitei já tem um beleza aí você vai lá com galão desse no posto uns 10 conto tá ligado 10 15 conto que já chegando em casa já vou desinfeitar e vou usar não é beleza eu não pago condução porque é muito cara então eu faço tudo a pé eu consigo achar muitas coisas calma mas tu vai desinfetar na tua cozinha onde você a chucicleia como é que é o nome dela eixo muitas mercadorias boas então eu cheguei em casa agora e vou fazer uma higienização no que eu achei hoje e depois de limpar tudo é só meu deus terceira geladeira achar comida na rua que faz economizar muito eu estivo gastaria na faixa de 300 por mês eu gasto na faixa de 30 35 a 40 reais é a vivência minha semucirana né é meu hábito fazer as coisas que eu faço né eu faço meu próprio leite coloquei o coco aqui que o coco está na faixa de 1,80 litro de leite a gente tá na faixa de 6 dependendo do mercado 9,8 ele vai ficar assim meio líquido e meio pastoso com o meio pastoso eu faço o meu queijinho e também eu faço a manteiguinha caseira não legal 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 a gente sabe sabe que dá para fazer bacana tudo bem vai eu tô assim assim mas legal cara fica igual é gostoso a manteiga ou queijo tá ligado o problema é que você lá pegou do lixo o bagulho eu economizo o máximo de gás o botijão de gás na minha casa com essas economias que eu consigo fazer comer coisas quase sempre cruas dura de 2 anos e meio a 3 anos eu economizo com um botijão de gás uns 850 reais pego a casca do abacate a casca do mamão você coloca no liquidificador com leite de coco uma casca de ovo uma gotinha de pócolis isso não preciso pôr no fogo é nutritivo bom me alimenta e isso me economiza muito puta que o pariu porra caralho velho mano eu vou bater a cabeça na parede não vou aguentar não porra mano aí não dá por que isso pô ninguém mano ninguém sobrevive de líquido só não mano essa muquirana come cru e sua conta de gás dá só quatro reais por mês as pessoas iriam jogar no lixo a casca do abacate casca do mamão as pessoas gastam horrores com vitamina para fazer treino para se manter para manter essa mas moça você não tá bem em forma não tá ligado nem eu nem você com todo respeito assim entendeu não é possível que você tá né só bebendo líquido e tá ligado saúde em dia eu faço isso e tomo todo dia pela manhã e as pessoas jogam muitas coisas valiosas no lixo porque elas não sabe economizar porque elas gastam dinheiro com muita besteira e não tem onde colocar não tem onde pôr e coloco no lixo vamos lá pra faxina hoje bora lá eu que faço meus próprios produtos de limpeza os produtos de limpeza são muito caro as pessoas pagam uma fortuna em produtos de limpeza um pouquinho de água uma conchinha dessa aqui de vinagre de álcool mais ou menos isso mexe 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 e eu acredito que eu economizo uns seiscentos e cinquenta reais por ano tudo que vanderlei economiza com suas táticas radicais ela investe em imóveis que estão alugados hoje eu tenho pena que se quebrar alguma teira da casa dela que tá alugado alguma outra coisa eu imagino que ela vai fazer ela vai falar que fabrica o próprio barro dela esquenta em casa e faz a teira e leva lá no pro inquilino pô porra é foda tenebras pô tem bem mais imóveis mas foi através das minhas economias é uma renda que eu consigo cobrir as despesas essa tal escala tá de brincadeira que nojeira mãe tinha que ser gorda não não gostei da brincadeira mano não vem com essa piada um aluguéis de outros imóveis que eu tenho a pasta tá muito cara então eu faço meu óleozinho de coco um pouquinho de bicarbonato de sódio e é bem mais saudável bem mais barato e sai quase de graça a escova de dente não faz nem fuma a dente dura muito tempo tá ali acho que uns uns 4 para 5 anos dura muito mesmo você vê que essa tem 3 anos e pouco e eu economizo muito com isso anual uns 350 reais com certeza e basta tirar o bicarbonato de sódio que este mesmo óleo de coco vira o melhor creme de rosto a esteticista vanderleia recomenda agora vou fazer uma limpeza de pele e nada melhor do que o meu óleozinho que eu já preparei já deixei ele aqui pronto não é possível não gasta nada e eu não sou louca de comprar produto de beleza mas que a gente tem essa que não recomenda será que ela recomenda óleo de coco e caralho velho obrigado pelo sub Jocilene obrigado pelos dois subs Lucas obrigado por receber 38 meses mano funciona mano é que deve funcionar mano se ela tá usando ela ela é formada a caixinha de fio dental é muito cara uma caixinha de fio dental dá pra mim ficar uns sete anos a oito anos eu corto esse pedaço aqui e utilizo ele e não vai falar que usa de novo assim que acabar eu dou uma lavada e ele fica aqui isso isso aqui dá para usar uns cinco meses mano que gente caralho que que é isso pô o que que é isso pô mano e eu reluto as vezes para ficar mais de um dia sem tomar banho mano como é que pode vai não pô pera lá pô pô não é possível pô mano só esse fiozinho essa caixinha aqui eu comprei mais ou menos em dois mil e dois mil e treze para dois mil e quatorze hum o que será que os dentistas diriam sobre isso hein top da hora esse sabonete aqui você pega uma barra de sabão água pica ele bate no liquidificador põe glicerina água fervei e dá para você fazer três litros eu sou uma muquirana assim geral em tudo eu nunca usei papel higiênico nunca gastei papel higiênico nada quando eu faço o número um eu uso um paninho dá uma cheiradinha se tiver com o dor mais ou menos ainda deixo aqui para fazer o número dois eu pego mano não para porra mano vou me jogar daqui velho caralho que que é isso velho mano eu tô incrédulo velho mano para 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 aqui tá demais mano esse programa tá tenebras esse programa tá tenebras se esse é o primeiro episódio eu imagino que tá por vir pô pego um pouquinho de água pego um pouquinho do meu sabão feito por mim mesmo me lavo uso paninho o mesmo pano e ponho ele para lavar aqui no cloro nunca comprei papel higiênico as pessoas que vem na minha casa os hóspedes pergunta para mim se não tem papel eu nunca tenho porque eu uso paninho e me lavo né e às vezes eu ganho papel eu deixo um rolo aqui para os hóspedes mas geralmente eu acho que quem vem na minha casa traz papel e eu que não quero ser seu vizinho nunca que você nunca chegue aqui nesse condomínio senhora com todo respeito você fica em São Vicente nessa brisa do mar aí do caralho mesmo porque o povo deve estar cheirando eu não sei se o povo tá cheirando o cheiro do mar né esse peixe ali pá ou está cheirando o teu apartamento pô fica aí mesmo tá louco mano o que que essa mulher tá fazendo as pessoas acham horror ficam horrizada ai amiga não vai dar para passar pano e eu falo mas eu tô economizando bastante na faixa de 1.500 anualmente opa 1.500 reais mais o que ela economiza com comida gás produtos de limpeza escova e fio dental dá mais de 5 mil reais por ano e não toma um banho quente não é de costume se eu tiver na casa de outras pessoas e eu tomo mas na minha residência não é tudo gelado não beleza tudo bem tranquilo banho gelado faz bem até aí vai botar um banho com a roupa que eu tô mora na praia deve deve o gosto não é tranquilo tá agora já eu aproveito tomo meu banho já lava minhas roupas essa água aqui eu já enxava minha roupa assim eu não gasto nem sabão nem água meu shampoo é a base de um bicarbonato de sódio e um vinagre agora vocês dá licença né pessoal por favor né a energia eu faço assim eu não ligo chuveiro não passo roupa a geladeira eu desligo para dormir e ligo na parte da manhã às vezes o que é isso ela te liga para o mundo Jesus Cristo o que é isso mano eu deixo até três dias desligado se tiver um tempo frio vem assim minha conta de dois em dois meses de três em três meses na faixa de sessenta setenta reais então seria no caso de vinte a trinta por mês essa toalha tá aqui eu achei no final do ano no lixo daqui aonde eu moro olha que perfeita olha que toalha linda todos os lençóis todos os travesseiros todas as fronhas eu nunca comprei tudo eu achei no lixo lavou tá novo né você desenfeta ele coloca um pouco de cloro e tá perfeito eu tenho zero frescura de pegar as coisas do chão eu não tenho vergonha mesmo eu acho tanta coisa no lixo olha isso aqui que eu achei no lixo tá bem batidinho olha que óculos lindos estilo muquirana raiz eu até tenho como comprar mas pra que comprar se eu posso economizar e achar tudo no lixo eu achei esse tênis aqui além de ser confortável ele tá uma fortuna na loja e eu tô usando muito esse daqui esse tênis aqui eu paguei dois e cinquenta a mulher queria cinco mas aí eu pedi pra ela ela fez pra mim por dois e cinquenta esse aqui eu fiz juntei todas as tampinhas as latinhas e fiz pra vender eu vendo essas bolsinhas cada uma por trinta reais bonitinha e esse material eu achei no lixo e costurei já cheguei a tirar assim no final de semana a temporada vendendo na rua já dei uns trezentos e cinquenta reais no final de semana mas isso não é sempre o que eu ganho do lixo o que eu ganho com meu trabalho é pra mim manter e fazer aplicações fim de semana na praia é bom pra vender bolsas mas também aquece outro dos negócios de vanderleia o aluguel de seu próprio quarto oi ana tudo bom sim pra hoje você quer com essas economias minhas eu comprei um imóvel bem grande vim pra esse imóvel aqui é pequeno então eu achei melhor eu não dormi no quarto dormi na sala e deixar o quarto pra hóspedes sim oitenta reais não chuveiro é frio quando tem hóspedes que querem gastar mais né por exemplo meu chuveiro é frio ele quer quente aí eu já cobro um pouquinho mais caro se você quiser tomar banho quente você paga cem reais pra mim tá bom pra você a última hóspede que eu recebi ela fez compras pra se alimentar e deixou tudo no lixo no quarto aí eu me lembro Marcos Vinicius mandou dois reais ela é o Július da vida real nossa mano não é possível caro porra mano eu não pagava nem fudendo eu ia pra um hostel véi na moral mano comentei com uma semana com que ela deixou pode mandar o pix obrigada tchau tchau na temporada mais ou menos dá pra tirar na faixa de mil oitocentos setecentos reais em baixa temporada bem menos quatrocentos e cinquenta quinhentos tudo muito bem organizado sempre tratar bem o cliente pra ele voltar e se eu tratando bem porra mas aí um cliente vai 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 se limpar como pô não tem papel higiênico não tem paixão de dente porra véi também às vezes eles vão me dar mais cem eles vão a mais já recebi um cara da rússia já recebi o pessoal do méxico do canadá são pessoas de deus que chegam até a gente porque só dorme e vai embora e ainda deixa dinheiro isso é muito bom pra mim há anos o maior sonho dessa muquirana é apostar em sua carreira artística mas nesse departamento está decidida a não investir nenhum tostão eu comecei a compor há muitos anos quero muito que alguém grave minhas canções e quero muito também através das minhas músicas ficar bilionária é claro só trabalhamos com lucro Felipe mandou dois reais tá maluco gabi se eu fosse filho dessa mulher eu já tinha pegado o beco oi joo amiga meu nome é joe dele eu sou amiga e fui professora de canto da vandelec coragem viu ah foi professora em 2017 em são vicente estou muito feliz joo que bom o que você está fazendo conheci um produtor e ele deixou eu me deu uma chance eu sou bem amiga dela falo todos os dias com ela ela faz vídeo pra mim a primeira vez que eu vi ela mexer no lixo eu achei que ela tivesse perdido alguma coisa quando eu vi que ela começou a pegar algumas coisas do lixo aí eu fiquei um pouco mais preocupada até com a saúde dela né eu preciso de você mano parando para analisar essa mulher falou é importantíssimo mesmo gente não é nem questão de economizar é questão de higiene de saúde pô a partir do momento que você tem contato com alguns tipos de coisa isso faz mal para a sua saúde tá ligado não é nem por questão de ah vou economizar pô por exemplo você fazer o seu sua manteiga seu queijo beleza você até tomar um banho frio beleza isso é economia porque por exemplo o queijo não é ruim é bom a manteiga também fica muito boa normal tá ligado é o água fria não faz mal pelo contrário ajuda beleza agora porra pegar uma laranja que tá contaminada tá ligado porra limpar a xereca com um pano e ficar cheirando porra mano vim me dar uma orientação vem me dar uma ajuda por favor jo a jo vai me dar uma preparação vocal pra minha voz sair melhor mais suave ela vai dar uma posição assim pra mim como é que eu faço pra cantar melhor te amo tchau beijo nem tudo meu lado moquirano ela conhece mas algumas coisas que ela presenciou ela sabe muito bem vai durar três anos esse bolo aí esse bolo aí ela vai congelar ele não não vai porque vai gastar energia né não vai ela vai congelar no vizinho e vai comer ele por três anos mas na minha casa todas as vezes que ela foi ela mexeu no meu lixo mas a gente já tava com um pouco mais de intimidade e eu já tava entendendo esse jeitinho dela né por isso que eu trouxe alguma coisinha que ela ia apreciar né olha o que eu fiz pra você não vai não compensa jo não come jo não come jo não come jo você merece casca de banana que é uma proteína muito boa é uma carne natural fiz com uma cebolinha com alho com louro pra você fiz especialmente pra você e o jo que vai fazer essa respeita jo outra coisa que você não sabe jo vou pegar isso aqui ó e vou ralar pra você sabe que é isso isso é o caroço do abacate jo isso é uma delícia jo que delícia jo que delícia olha que delícia jo olha que delícia jo olha que delícia jo olhe que delícia vou servir uns patêzinhos pra você também que eu mesma que fiz ai que delícia Olha que gostoso Isso tá com cheiro Com passado Mas dá pra comer Dá pra comer Claro que tava estragado Eu fiquei um pouco assustada quanto a isso Porque eu não imaginava que era tanto assim Se a gente não comesse nada Começa o bolo que eu trouxe pra você Ai Jo, mas eu fiz com tanto carinho Pra você Jo Não vai Mano, vamos dar uma liga no prato aqui Vou até voltar essa porra Carinho pra você Jo Mano, parece resto de ralo de pia Papo reto Parece resto de ralo de pia Mano, eu tenho nojo até de pegar O resto de ralo de pia aqui direto Porra, mano E eu tô falando isso Deus que me perdoe Que tem gente que não tem nada pra comer E tal Peço perdão seu Mas porra, velho Obrigado Obrigado Ai Eu fiquei bem assustada Vamos ver gênero que diz Que eu usasse o menos que eu pudesse Já tá mais tarde, né Eu acho que vou ter que dormir aqui A expectativa agora de dormir é grande Porque também é uma coisa que eu nunca passei Boa noite aí pra você, tá? Se você acredita, deseja uma boa noite Boa noite ao chat, tá? Beijão Boa noite, irmão Ai, que bebejo Ai, que bebejo Ai, que bebejo Ah, toma Eu acredito que ser muquirana pra Vanderleia É uma escolha Porque ela A situação financeira dela Já está equilibrada É um fato consumado na vida dela mesmo Hoje é dia de estúdio na faixa Que a Vanderleia conseguiu Pra gravar sua música A professora de canto E amiga da Vanderleia Jô Topou ajudá-la na preparação de voz E em troca Vai ganhar preciosas dicas de beleza Daquelas Bem muquiranas Nada ainda Pra não gastar tinta Comecei a pintar o meu cabelo Um pouquinho de café Café granulado, né? Pode ser borra de café também Ou granulado Mas fica o cheiro de café depois no cabelo? Uma delícia de café O pulo do gato Que você não sabe Você pega uma colherzinha do óleo do coco Olha aqui Coloca lá também Isso é uma bomba O cabelo Bomba pra indústria cosmética, né? Ai, se a moda pega Agora eu vou te ensinar O pulo do gato de novo Você pega esse batonzinho Vou fazer a maquiagem Você coloca aqui nos cílios Ó Faz isso aqui Olha que linda É a sombra Isso Essa aqui é a sombra, Jô Hum Olha que lindo Hum E agora O batom Maquiagem completa Pelo preço de um batom Aprende, Jô Gostou, Jô? Gostei Depois dessa aula matinal de beleza E de ter pulado o jantar com caroço de abacate Jô convida a amiga pra matar a fome Então vamos sair pra gente comer alguma coisa? Agora eu tô pronta Pra comer, vamos É comigo mesmo Vamos comer Jô, você vai ter que pagar, Jô Ela não vai pagar Ela vai querer Vai me falar agora o quê? Não é possível Vamos nessa aqui mesmo Vamos lá ver Vamos sentar aqui? A gente tá caramba, viu, Jô? É mais barato, né, Jô? É Arrasou, hein? Um preço, hein? Caríssimo Vê aí Moças de frango gay Os caras já avisou, né? Ó, tão gravando aí, tá ligado? Pô, mulher muquirana, entendeu? Dilma Rusbé mandou cinco reais Essa mulher tem a mesma voz Que a minha rê-rê Grelhado, lhe vem acompanhado Matar, Deus Ai, calma aí, deixa eu mijar de novo Não aguento mais mijar DNDES mandou dois reais Gabi, pelo amor de Deus Se eu fosse filho dessa mulher Pulava da ponte impossível Oi Quero ensou o paxete De ervilha Ai, meu Deus Meu Deus, fiz merda E? Nada? Obrigado Ai Porra, péssima hora pra eu comer, né, velho Parando pra analisar Sopinha, mano Dentro da sopinha Ah, tá, tá Não tem uma salada, uma coisa? Tem saladinha também Ah, tá É gratuito, é gratuito? Obrigada Nossa, que lindo Muito bom Vou levar já um pouco de sal pra me comer à noite O pessoal tá olhando, não tá? Deixa que olho Não tô nem aí Nossa Demorou um segundo Opa Ai, que gostoso Sobrou comida ali Você não vai poder pegar Você já tá almoçando Vai dar pra me comer de noite Ei, isso Não é possível, mano Não, não, não Não é possível Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira Deixa uma vasilhinha aqui O teu vai sobrar pra você O meu vai sobrar Ah, é, é verdade Já vou pôr aqui, ó Peraí, Mandeleia Pera um pouquinho Peraí, Mandeleia Levo minha mochila Um tapoerzinho Uma sacolinha trástica E o que sobrar O que eu puder carregar Eu carrego Não faz isso agora não, Mandeleia Peraí, come primeiro Depois você vai Peraí, Mandeleia Vai sobrar aqui pra você Essa mulher na hora de transar Deve fabricar a própria camisinha Ela pegou comida nos outros pratos Ela tomou Gabi Eu tô me perguntando aqui Já que ela economiza tanto, mano Como que ela economiza tanto E essa porra é gorda, mano Como? Para, para com isso, mano Baninha pra praga dessa, velho Porra, velho Eu tô de cara Não tô acreditando, mano Como que essa mulher, mano Tem coragem de fazer um negócio desse, mano No copo do rapaz Eu achei perigoso isso Porque a gente sabe Que tem muita doença Que pega pela boca, né Aí eu passei maior carão com ela Porque eu não achei Que ela fosse fazer isso Fiquei nervosa com você Eu acho que eu vou lá no banheiro, tá? No banheiro? É Vai pegar a comida dela Vai pegar a comida dela, certeza Já volto já Eu fiquei surpreso Ela não botar um potinho de azeite E levar pra casa Porque o azeite tá caro Você não vai comer mais? Não Gabi, pelo amor de Deus, mano Eu fico imaginando Os filhos dessa mulher, velho Imagina quando ela tá de refri, velho Como que os filhos dessa mulher Não é possível? Ah, ficaram olhando Falando Olhando de olho Estranho Mas pra te falar a real Eu não tô nem aí Pra que falam O importante é que eu tenho A minha janta garantida Tenho o almoço de amanhã E vou levar pra minha casa Vou me alimentar Vamos ver a cópia? Eu vou saindo e você paga Não, Vandelé Fica aí, fica aí Pra gente conversar Não, você falou que ia pagar Juro Não, Vandelé Mas então a gente tem que conversar E posso dizer até que eu pague então Peraí, vamos conversar Paga aí que eu vou no banheiro Mas você volta aqui? Volto Isso eu tô pra você É, mas ela tem que entender, né? O almoço foi surpreendente pra mim Eu acho que eu nunca mais vou sair Pra almoçar com ela Porque eu fiquei bastante assustada Com medo Do que ela pode fazer da próxima vez Então eu não vou sair mais com ela, não Pra comer fora, não Chegou a hora da verdade Vandeléia passou semanas ligando Pra diversos estúdios de gravação Até encontrar um que liberasse Uma amostra grátis Oi, oi Meu Deus, tô tão feliz Faz muito tempo, muito tempo Mesmo que eu peço Pra esse pessoal Deixar eu gravar nesse estúdio Até que enfim Me enca... E adivinha Só conseguiu Porque eu tava gravando um programa Acharam agora Muito obrigado Vamos lá então Que a gente tem uma horinha Muita É, é bom Tem umas comidinhas aí Um cafezinho pra você Muito bom Mas a gente precisa agilizar Que a gente tem uma horinha Só de gravação, tá? E depois vai vir banda aí Então a gente precisa fazer Rapidinho Pra valer essa hora Que a gente tá dando pra você, tá? Isso tudo isso aí é lindo Obrigado Colocar uma roupinha melhor Tá, tem um toalete ali Aquela portinha direita Você pode ir lá Vou lá Fica à vontade, tá bom? Vou lá Nossa, que delícia Toma um cafezinho aí Tem até café, meu Deus Nossa Se sobrar alguma coisa Pode dar pra mim Pode deixar Vamos fazer um boca que usa Que é a língua na direção dos dentes Dei pouco exercício Deu o que precisava O que ela precisava fazer, né? André Lé, você tá me ouvindo aí? Tô Beleza Vamos lá Eu tô com a expectativa muito alta agora Viu, mano? Porque se ela não cantar nada Eu vou ficar muito decepcionado O mundo pede socorro São milhões de mortos A Mucirana Wanderleia tá pronta pra fama Mas quem quiser ouvir a música completa Vai ter que esperar o lançamento E provavelmente pagar por isso Tô muito feliz Muito feliz Fiz uma economia imensa Vou continuar Mucirana sim Mais Mucirana ainda As minhas 200 calcinhas Que eu já peguei de mulheres falecidas Eu durmo na barraca Não preciso de cama Não preciso de nenhum móvel Eu também não preciso varrer Dois meses nessa bomba de live Pelo amor de Deus, mano Mano, que que é isso, mano?